Obrigada, presidente. Senhor presidente, não é que o PIB de Jair Bolsonaro foi menor que o PIBinho do Michel Temer? Ele conseguiu. Michel Temer, por dois anos, fez PIB de 1,3% de crescimento. Jair Bolsonaro, 1,1%. Os dois disseram que iam fazer o Brasil crescer. Não estamos andando de lado, estamos literalmente estagnados. Não adianta vir dizer que no governo da Dilma teve PIB negativo. Mesmo contando o PIB negativo de 2015, que nós tivemos por conta da crise financeira e pelo boicote que essa casa fez sobre a presidência de Eduardo Cunha, o período do PT teve um crescimento médio anual de 2,9% ao ano. Se contarmos de 1980 a 2017, nós tivemos 2,8%. A partir de 2016, quem governou esse Brasil foi Michel Temer e foi colocado na presidência pelo Jair Bolsonaro, que votou a favor do impeachment e todos os seus apoiadores. Portanto, 2016, somado a 2017, 2018 e 2019, dá um crescimento médio de 0,3%. Uma vergonha! Onde está o crescimento e o desenvolvimento? Os ultra neoliberais têm que entender que esse país é um país em desenvolvimento e pobre. A maioria da população, cerca de 70%, ganha até dois salários mínimos. O país precisa do Estado brasileiro. Chega de reforma. Onde é que estão as Bolsas Famílias que têm que ser entregues a quem está na fila? Onde estão as liberações do INSS, aqueles que também estão na fila? Nós precisamos parar de cortar os projetos e os programas sociais. Precisamos desenvolver esse país. Tem que ter emprego, tem que ter crédito. Chega de fazer privatização. Agora querem fazer a reforma administrativa para tirar direito da maioria dos servidores, que não é a maioria que ganha altos salários. Querem aprovar uma emenda constitucional, uma medida provisória da emergência fiscal para reduzir mais gastos públicos. Vocês querem acabar com o Estado brasileiro, vão privatizar a Petrobras. As pessoas estão sofrendo, os pobres estão comendo de novo água com farinha. Essa casa tem que ter a dignidade de dizer que o povo brasileiro precisa de uma resposta na economia. Não é com a política ultra neoliberal aprovada por essa casa que o PIB vai crescer. Continuem a fazer isso. Que ano que vem vocês vão ter menos de 1% no crescimento econômico. E quem vai sofrer? O povo brasileiro. A maioria pobre do povo brasileiro. Is that up? Is that up?